Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje chegou um dia muito esperado. Temos aí a revanche do Flup contra o Shazam, que geralmente pega top global em quase todas as temporadas do CS. Na verdade, eu acho que ele pega top global em todas as temporadas. O time dele realmente é muito bom, rapaziada. Mas, enfim, hoje tem revanche, é aquilo. O Flup ganhou ontem de 4x0, foi isso mesmo, acabou amassando o time do Shazam. Só que hoje o Shazam não tá pra brincadeira, não, hein? Será que agora ele vai conseguir aí ganhar do Flup? É isso que você vai conferir aqui. Lembrando que o Shazam tá jogando com o time dele completo e o Flup tá jogando somente com o Kao ET. Os outros dois são aleatórios, beleza, rapaziada? Então vamos conferir aqui essa partida muito insana. Lembrando que tem aí a telinha do Flup e também a telinha do Shazam. Então deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. O Shazam, cara, agora eu vou quebrar meu PC no meio. Eu ganhei dele ontem, eu ganhei dele ontem. Nossa, eu acordei aqui agora. Eu já acordei aqui, eu já acordei, viu, viado. Nossa, eu acordei, viado. No meio agora, viado, no meio. Eu já acordei, viu, viado. Eu vou dar um soco no meio da mesa, vai quebrar tudo. Para, Coy, para, para. Eu ganhei dele os 4x0 ontem. Viado, você não ganha desse cara. Eu ganhei os 4x0 dele ontem. E daí? E daí? Ontem foi hoje, é hoje. Você tá trolando hoje, cara. Não, acordei agora. Você tá pegando capa. Você acordei, viado. Já acordei, viado. Já falei, já falou. Ah, tanto faz, tropa. Tanto faz, tropa. Deixa o like aí, rapaziada. É sempre importante. Vai, vai passar a Katana, vai. Porra, roubaram a discreta do meu filho, cara. Essa porra aí. Ah, vai lá de mim, tô chastando, vai. Deixa o like, tropa. É sempre importante. Ele fala assim, é... Eu tô jogando o jogo sozinho, mano. Eu fico louco, véi. Mano, por que você fica com o jogo ligado? Você tem problema, véi? Não sei, mano. Eu sou doente. Mano, ele tá desde o começo da partida. Começando no descorte sozinho, mano. Tô louco, véi. Tô louco. Tô louco. DT2, me ajuda, viado. Me ajuda, viado. DT2, mano. DT2, mano. DT2, mano. DT1, DT1. 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 Eu fui ver ontem o vídeo da tela dele contra eu. Ele tava meio que, tipo, ignorando, sabe? Só. Sei lá, parece que ele não gosta quando cai contra eu. Ele fica meio que ignorando a partida. Não, quando cai contra mim. Eu? Escuta, cara. Ele fica, sei lá, parece que fica bolado quando ele cai contra eu. Por que? Não sei. Parece que ele não gosta de mim, sei lá. É isso mesmo, tubarão. Aí, tipo, ele fica cagando pra partida, tá ligado? Ele finge que fica cagando pra partida, aham. Ele finge que ele fica, que não tá nem aí pra partida. Ele finge que ele vai tomar um pau, vai tomar um cacete grosso. DT1. Pazinha, deixa um like. Eu sou eu do ele. Deixa um like, rapazinha. Deixa um like, trapa. Deixa um like, trapa. Salvou ele, tubo. Infelizmente, eu não consegui fazer nada. Relaxa, matou todo mundo. Deixa o atrio, deixa o atrio. Pazinha, é sempre importante vocês deixarem o like. Parei, parei. Parei, parei. E aí, Shazan, por que você não gosta do meu mano narigas? Não, não é que ele não gosta. Tipo, dá a impressão. Porque, tipo, sempre quando ele cai comigo, ele sempre caga pra partida. Qual foi o bagulho, Shazan? Olha aqui na minha bolota do meu olho. É estranho, é estranho. Se eu pego o cara, ele soco, eu acabo com ele. Pouca, mano. Tudo bem? É estranho, cara, cara, cara. É, parece que ele não quer jogar a trégua contra mim. É estranhão. Sei lá, é estranho. Pega, pega. Pega o tubarão, cara. Nossa, acabou no meio de água. Ah, Shazan. Calma aí, já pego. Ah, Shazanzinho. Calma, calma, vai salvar o fico do Fluffy. Rú, já, rapazada. Calma, que não serve. Outra um de vida, outro é um de vida, outro é um de vida. Eu pensei, eu dei o bem, eu vou tomar um de vida. Calvou, viado. Meu Deus, mano. Oi, mo. Obrigado. Beto, Beto. É isso mesmo que aconteceu. Mais um 4x0. Não tem jeito. O Fluffy tá jogando muito sério contra o Shazan. E ele acabou zoando ali um pouquinho no meio da partida, né, rapaziada? Parece que o Shazan não gosta muito de jogar contra o Fluffyzada, não. Mas, enfim, vamos agora conferir aqui a telinha dele. O bom é que a gente consegue ver a reação dele na partida. De novo. Vamos fazer rapidinho. Adivinha de novo? Não, parece ser coincidência, não é possível, mano. Sabe por quê? Adivinha quem eu peguei agora? Demolidor de novo. Toda vez que eu peguei o Demolidor, eu já sei até quem vai cair do outro lado, Shazan. Não, mas já ganhei duas, já perdi duas. Estão empatados, hein, Shazan. Puxou. Dei capa aí, um. Dei capa no outro. Dei capa no outro. Dei capa no outro. Dei capa no outro. Muito miado, todo mundo. Muito miado. Primeira sangre, assassinato doble. Levantado e ressuscitado. Enfiei aqui o meu copinho. Meio escada. Bora, acho que vai vir granada. Vai vir granada? Será? Acho que não precisa jogar granada, não. Não acredito. Será? Duvido, acho que não tem bomba, não. Não é possível. Aí pode parar. Está aqui comigo no meio, em cima. Tem um cair dois nesse aqui. Tem um cair dois nesse aqui. Boa. Puxou aí, esquerda já. Deixei morto, 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 morto. Boa, só finalizar. Primeira sangre. Tem capa no outro. Tem capa no outro. Tem que chegar aos outros, mano. Nossa, esse quadro está meio frouxo. No caso, espaçado, eu quis dizer. Sim. Ai. Isso aqui tem clipada lá no meu canal. Boleto de capacete. E gelinho. Três casão hoje ainda, chat? Quatro casão, acho que não chega não, tropa. Quatro casão hoje. Eita, nós estamos com dois mil e noventa e dois. Porque tem gelo sobrante. Mas vamos tentar chegar nesse três casão. E quem sabe? Depende da hora que a gente chegar nos três casão, a gente pode sonhar com esses quatro casão. Mas a recomendação hoje está menor, porque eu não postei os vídeos curtos. Então naturalmente fica um pouquinho menor, manitos. Vamos lá. Tem peito aqui. Tem o make-up aqui no meio. É o pé, o clip. O outro só sabe trancar, estou meio quase. Postei. Eu fui mandar a proteçãozinha. Eu posso falar que estava quase da cola. Toda vez, mas que eu vou pegar o demônio, mas nunca entrega não, tropa. O perdendo é feio. Mas qual que é a chance, chat? Outra vez que eu pego o CR7. A gente, cara, vai fazer só diferente. Dessa vez, ó. Quando você não pega o CR7, você já começa na desvantagem, chat. Nossa, meu irmão. E a Fisada, Júnior. Tia, essa mutou. Eu acho que... Eu não estou aqui com vocês, eu só não sabia que estava mutado, eu estava falando com vocês. Ah, tá. Da esquerda tem. E a Lengelinha? Bom, que não está. Já clica, já clica. Tomei já direita, já. Só acaba. Só não tem tiro, só não tem tiro. O capa, mas tem duas. Boa. Dois no chão. Salvou lá já. Estou sentindo. Salvou, um show. Aqui para a granada. Citei. Citei um. Qual minha? Tem que ter esse daí na sua direita, em sua squad. De onde você veio, cara? Vou te salvar, tu corre para dentro. Boa. Boa, outro. Eita, salvando tudo lá já. Salvou trilhares, gente. Vambora. A próxima partidinha. E lá vamos nós. Nossa, foi de 4 posições. Teve mais um 4x0, é isso mesmo. Duas vezes aí o Flup acabou encontrando ele essa semana e levou as duas partidas por simplesmente 4x0. Não teve jeito, rapaziada. O Shazam foi aniquilado novamente. É claro que tem uma rivalidade aí. Quando os caras se encontram no CS, os caras já começam a jogar sério. Isso é muito bom, né, rapaziada? Tem aquelas farpinhas e tudo mais. Porque ninguém quer perder aí no CS, né, cara? O Flup já encontrou ele antigamente. Já perdeu para ele. É isso mesmo, né, rapaziada? Mas hoje o Flup está saindo aí vitorioso. Aí vocês viram aí a reação do Shazam, do Flupzada também. E se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí embaixo, beleza? Porque eu posso trazer agora para vocês mais vídeos desse jeito, trazendo as duas visões. Teve um pessoal aí que acompanha ele há muito tempo que falou que ele realmente é um cara muito tranquilo. O Shazam, certo? Só que aquilo, rapaziada, no meu ponto de vista, o cara pode ser o mais tranquilo do mundo. Se o cara for farpado, o cara tomar ali um 4x0, o cara, fi, não vai ficar tranquilão, não. Não tem jeito, rapaziada. Esse Free Fire aqui tira a paciência dos outros. Vai tomar um bandeirão aí e vai ficar tranquilo. Não, não tem essa não, cara. Não dá. Mas, enfim, não teve aquela farpa, se tacasse um bandeirão ali, eu acho que os caras ruxariam mais, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, o Flupzão acabou levando aí a partida. E é isso aí, né, rapaziada? O bom é que tem somente rivalidade dentro do game, cara. Fora, é todo mundo tranquilinho, todo mundo amigo aí. Mas é isso aí, beleza? Então, passa no canal do Flupzada. Link que tá aí na descrição. E passa no canal do Shazam também, beleza? Então, tamo junto. Valeu, falou! Tchau, tchau!